Música Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa posta Música Amores do GIOH Eu estou de volta Eita que vocês gostaram bastante dos meus vídeos aqui né Que bom Porque hoje vocês vão se divertir com Esse vídeo Que mais uma vez o pessoal da produção da Giovana Separou para mim Porque eles não ficaram somente satisfeitos com a trollagem na Ingrid Guimarães No dia que eu e o Léo participamos de isolados e casados Eu estava aqui em casa né O Léo estava passando a quarentena aqui Aí a gente brigou muito Aí foi para o Rio E a gente terminou O vídeo de hoje eu vou trollar amigos E eu vou ganhar Se eu conseguir manter essa mentira por dois minutos Vamos ver o que vai dar A primeira pessoa que eu vou ligar É o meu amigo Rafael Algui Conhecendo como cupidão mesmo de Lali Léo Então assim Eu vou ligar para ele E eu vou falar Que eu estou desconfiando Que meu vizinho É um alienígena Fala Lala Manu Fala cria Como é que tu tá Empresa boa Ah é porque eu sou sempre presente Fala aí Você sempre me liga E é uma surpresa para você Imagino Claro que é uma surpresa Uma surpresa boa Pô maravilha Como é que você tá Tô bem cara E você Tô bem Mas eu acho que eu tô Não sei Eu tô estranha Como assim Não porque nem Leonardo Tá mais me entendendo Pra chegar num ponto De que eu tive que ligar pra você É que ele tá achando Que eu tô ficando louco Por quê? Pera aí que eu vou Pera aí que eu vou sair Aí deixa eu sair aqui do carro Rapidinho Eu vou andando aqui Pera aí Tá É que eu tava Eu tava no mercado Ops Eu sou doida né Todo mundo sabe que eu sou meio doida Assim imagina Vocês também sabem Então imagina que assim Tenho feito as minhas terapias E tal E aí às vezes eu quero conversar com o Léo Mas ele não acredita Em muitas minhas coisas Aí Mas doida é como assim? Não Tipo Assim é porque se eu contar pra você Eu tô te ligando pra saber Se você já passou por alguma experiência desse tipo Porque eu tô achando Que o vizinho Que mora aqui do meu lado Sei lá Ele foi abduzido E é um alienígena Não sei Eu tô vendo isso Entendeu? Que isso É isso? É sério? Tá vendo? Você já viu alguma coisa parecida? Cara Tipo assim Não necessitado Primeiramente Eu acredito Eu acredito Mas Eu nunca vi Não Eu acredito muito Mas assim É a primeira vez que tá tipo do meu lado É o vizinho E aí eu consigo tipo ver Entendeu? E aí eu falo Leonardo É sim Olha isso Não é possível que você não esteja vendo Eu falei Meu Vou ter que ligar pro Aui Pra ver se ele já passou por alguma experiência desse tipo Cara Já 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 passei Um negócio de espírito É espírito É espírito Sabe? Uhum Isso eu já passei Eu sei que Eu sinto Eu sou meio Meio médium Pra essas coisas Sabe? Meio sensibilidade Essas coisas E aí eu sinto Mas e alienígena? Tipo alienígena mesmo? Alienígena? Não Não tô entendendo Como o teu vizinho pode ser um alienígena Isso eu não tô conseguindo entender Eu acho que você precisa filmar isso Será que se eu filmar As pessoas não acreditarem? Porque se você filmar E me mandar Eu vou te dar dúvida Me é um desculpa da mulher Ou eu consigo Não Eu preciso provar pra alguém Que isso tá acontecendo Porque sei lá As pessoas não estão acreditando Então faz isso cara Porque tipo Eu quero ver Agora eu quero ver Se eu acho que é Ou se eu acho que Que você tá viajando Que você tá doida E dá razão pra mulher E falar Larissa Vai lá te ver com a mulher Pra vocês se obrigarem Valeu 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 Pra me escutar e me ajudar Tá Estamos juntos Larissa Fechou Fechou Eu te mando Beijo Beijão Fica bom Deus Amém Você também Tchau Não é possível gente Eu falei 8 minutos com ele Eu bati muito 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 A meta Eu tô chocada E agora Eu desliguei Nem falei que era mentira Que era um trote Bom Deixa ele acreditar Agora eu vou ligar Pra Thalita Rebouças Ai Tô com vontade de fazer isso com ela Porque eu já fiz com a Ingrid E eu tô envolvendo todo mundo De falar Se era uma É só Perdão Eu vou falar Que eu desisti da minha carreira Que eu não quero mais Mais Trabalhar Depois dessa quarentena Eu quero desistir Vamos ver o que ela vai falar Eu jamais falei isso Mais uma Mais uma Mais uma Será que não vai ter neve? Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa posta Gente, o Aui acabou de me mandar uma mensagem aqui ó Coloca a câmera num plano aberto A Thalita não atendeu Agora eu vou tentar Já que a Thalita não atendeu Fazer uma coisa histórica nesse canal Por quê? Vocês conhecem o diretor do canal Que é o Guilherme, né? E eu tenho ajeitado tudo com ele Falado sobre os vídeos, enfim Mas eu acho que ele não espera ser trollado Então eu vou tentar Vamos ver se ele vai cair Vai ser icônico isso O melhor é que ele vai receber isso depois Vou até acelerar minha respiração Porque eu fui inventar Que meu celular foi roubado E que eu estava lá fora gravando o vídeo Pro canal e de repente passou E alguém levou meu celular E é isso Mas se eu ligar do meu celular Não vai dar certo Eu vou ligar do celular do Léo Pera Vamos lá Peguei o celular do Léo Pra eu poder ligar pra ele Pra ele não desconfiar Que tipo É uma super armação Porque o Léo também fala com ele Meu Deus do céu, eu tô nervosa Vai Gui, tudo bem? Gui, eu tô muito nervosa Eu tava gravando o vídeo Aqui em casa Ai caramba Tô te ligando do celular do Léo Não estranha, tá? Não, eu tô Eu tô esperando o celular Ai tá Desculpa Então eu tava gravando o vídeo E aí eu não queria repetir os cenários Aqui em casa Aí eu fui Aqui embaixo Pra poder Gravar num outro lugar Na frente da casa Só que Eu fui surpreendida De levar o meu celular embora Eu tô muito desesperada Porque estavam todos Os vídeos gravados E eu já tava subindo pra te mandar O que que eu faço? Assim ó Eu conheço você Vamos lá Tem duas opções Ou você realmente Perdeu o seu telefone E foi roubado Ou Você tá pagando Alguma prenda E mentindo pra mim Não Pelo amor de Deus Não Calma 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 Eu tô muito Eu tô muito assustada Porque isso nunca acontece De entrarem aqui Porque eu moro num condomínio Mas levaram o meu celular Tem noção? Eu tô muito desesperada Porque tem toda a minha vida lá Bom Então se realmente levaram O que eu continuo não acreditando Profundamente A gente Cara Eu vou ser muito Se realmente tiver Alguma decida Não estiver achando Que é mentira Cara Você não tá Levando a sério isso Eu tô tremendo aqui Ó lá Então Você pode sempre postar Um e-forço Pra você começar a ver Pra que você está indo Só sei que não saiu Tá E Deixa eu pensar Como mais eu posso te ajudar Porque eu ainda tô Tendo dificuldade De acreditar Entendeu? Ah 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 Não Ah Que saco Ah Ah Não atuenta Tão bem Eu só Desconfiei Que era mentira Porque eu não Estou do lado do casado Vocês passaram Trós pra mim E aí Vem e faz um Dá uma dessa Eu tava aqui pensando Gravando Esse quadro aqui Eu falei Gente Será que Se eu ligar pro Guilherme Trolando ele Que aparece em todos os vídeos E que tá sabendo Que eu tô fazendo isso agora Ou vai dar muito certo Ou vai dar muito errado Mas valeu a tentativa Valeu a tentativa Mas eu já falo muito Porque assim Internacional Cara Que for verdade Eu tô falando idiota Cara Mas negócio de trote É muito louco Porque você fala Meu Deus Será que eu acredito Será que eu não acredito Eu liguei Acabei de ligar Pra um amigo meu Contando a história Do alienígena Eu fiquei oito minutos Contando Que meu vizinho Virou um alienígena E eu desliguei O telefone E ele tá acreditando Ele me mandou mensagem Dizendo Bota o celular A noite inteira Pra gravar Porque a gente Precisa ver isso Maravilhoso Ó gente Tá sendo cobrado Todos os vídeos Comigo Que eu apareço aqui Guilherme já raspa a cabeça Agora eu tentei Passar um trote dele Quase acreditou Valeu a tentativa Viu Obrigada Gui Você vai editar Esse vídeo depois Beijo Beijo Gui Tchau Tchau Cara Foi por pouco Então é isso Meus amores Espero que vocês tenham gostado Desse trote Agora eu vou ter que o que? Falar com o meu amigo Que foi um trote Acho que ele vai ficar feliz De aparecer aqui Obrigada pelo carinho Mais uma vez E até O próximo vídeo Deixe seu like E um beijo No seu coração Tchau